a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Nós estamos querendo modificar o horário dessa reunião, colocar ela às 10h30, tem que fazer alguma coisa. A presença nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo, nas datas, entre parênteses, da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, encaminhando exemplares da cartilha, em defesa delas, defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das mulheres. Ofício da senhora Gabriela Gervason, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos números 217-2019 e 219-2019. Ofício da senhora Elisabeth Jucá, Secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos números 688-1711, 1679-1690-1709-1719. Ofício do senhor general Mário Lúcio Alves de Araújo, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento número 1805-2019. Ofício do senhor coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 1828. Ofício da senhora Dolores Kicila Alves Carlos, Secretária Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 1289-2019. Ofício do senhor Adriano Henrique Fontoura de Faria, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Contagem, prestando informações relativas ao requerimento número 1289-2019. Ofício do senhor Luiz Carlos Rocha de Paula, Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura da Secretaria Municipal de Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 1559-2019. Ofício do senhor Luiz Paulo Bering Nogueira, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 1560-2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei número 18-2015, no segundo turno, deputada Celise Laviola, tornando sem efeito a designação anterior, feita na reunião extraordinária de 8 de 8 de 2019, por ausência de pressupostos regimentais. Projeto de lei número 50-54-2018, no primeiro turno, deputada Andréia de Jesus. Esta presidência avoca para si a relatoria das... Ela vai ler agora. Não, não, isso aqui é só a designação de relator. Ah, tá, ok. Esta presidência avoca para si a relatoria das seguintes visitas. No município de Belo Horizonte, Maternidade Leonina, Leonor, no município de Vespasiano, Delegacia Especialidade de Atendimento à Mulher, no município de Nova Lima, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em 30 do 8. No município de Ibirité, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em 5 do 9. Nessa de Ibirité, nós vamos designar como relatora a deputada Ione. Segunda parte, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa, requerimento da deputada Andréia. Pedindo para as deputadas que a gente subscreve, requer de vossa excelência o sistema do artigo 120, combinado o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 3.611, do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, o requerimento. As deputadas se concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para a deputada Andréia para a leitura de requerimento da minha autoria. Passa a palavra a deputada Marília Campos. A deputada que subscreve requer de vossa excelência o sistema do artigo 120, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 176, Barra 2019, da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento. A deputada que subscreve requer de vossa excelência o sistema do artigo 120, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 3.644, Barra 2016, da deputada Ione Pinheiro. Em votação, o requerimento. As deputadas que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Marília. Projeto de lei nº 18, Barra 2015, segundo turno, assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de mapeamento genético pelo Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado. Autor, deputado doutor Wilson Barbosa, relatora, deputada Celis Laviola, a quem eu me dirijo, e verifico se a deputada está em condição de emitir parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputada Celis Laviola. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, a proposição em tela visa assegurar as mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de mapeamento genético por meio do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado. No segundo turno, a Comissão de Saúde apresentou o substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno, com vistas a ampliar o escopo do projeto. Incluiu o câncer de ovário também relacionado ao gene BRCA como critério para a realização gratuita de exames genéticos para pesquisa de mutação de genes e retirou a menção no texto aos genes associados ao desenvolvimento da doença, tendo em vista a existência de outros genes relacionados a esses tipos de câncer e ainda a possibilidade de descoberta de outros, o que poderia prejudicar o objeto da proposta em análise. Em seguida, o projeto foi distribuído a essa Comissão de Defesa do Direito das Mulheres para emissão de parecer de segundo turno em decorrência de requerimentos da deputada Marília Campos. Conforme ressaltado pela Comissão de Saúde, programas de prevenção que favoreçam a detecção de câncer nos seus estágios iniciais são essenciais, pois maximizam a chance de cura, aumentam a possibilidade de tratamentos menos agressivos e podem reduzir, inclusive, o alto custo gerado pelo tratamento. O câncer de mama é o tipo de doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum atrás apenas do câncer do colo do útero. Foram registrados no SIM, em 2017, 3.879 óbitos decorrente desse tipo de câncer. Nesse sentido, estratégias que possibilitam a detecção precoce desses tipos de câncer em vista a melhorar a qualidade de vida das mulheres são meritórias. Consideramos, portanto, que a proposição trata de medida importante, uma vez que contribui para proteger a saúde das mulheres e que deve avançar nesta casa com os aperfeiçoamentos sugeridos pela Comissão de Saúde por meio de substitutivo. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 18 de 2015, no segundo turno, da forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Saúde, ao vencido no primeiro turno. Esse é o nosso parecer, presidente. Em votação, o relatório. As deputadas que concordam permanecem como se encontram. Aprovado o parecer da deputada Celise. Projeto de lei número 3318, barra 2016, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher e da outras providências. Autora, deputada Ione Pinheiro, relatora, deputada Andréia de Jesus, a quem eu me dirijo solicitando se a deputada está em condição de emitir parecer. Tenho condições, deputada. Por favor, deputada. Leitura do parecer. Eu pergunto às deputadas presentes se eu posso fazer a leitura só da conclusão final. Fica a seu critério, deputada. Parecer, no primeiro turno, do projeto de lei de número 3318, 2016, da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a relatoria é de autoria... Projeto de lei de autoria da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher e dar outras providências, e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Saúde, de Defesa dos Direitos das Mulheres e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Por sua vez, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da proposta como forma de substitutivo número 1 e apresentou. Cabe agora essa comissão admitir o parecer quanto ao mérito da proposição nos termos do artigo 188 da comissão, combinado com o artigo 102. Diante desse cenário, nos aponta a necessidade de incremento cotidiano do serviço de saúde pública, que inclui o incentivo à implementação de ferramentas capazes de contribuir para a melhoria dos atendimentos nessa área. Nessa perspectiva, o projeto sobre análise nos parece oportuno. Entendemos que a disponibilização aos pacientes do documento ou à caderneta com informações e orientações relacionadas à sua saúde favorecerá a disseminação e o conhecimento especificado e cuidados inerentes à saúde da mulher, podendo também contribuir para a prevenção de doenças e, em última análise, para a potencialização dos atendimentos. Consideramos, portanto, que a proposição é meritosa e deve avançar nessa casa com os aperfeiçoamentos sugeridos pela Comissão de Saúde por meio do substitutivo. Em votação o requerimento... Desculpa. Em votação o parecer da deputada Andréia, as deputadas que concordam permaneçam como se encontra, aprovado o parecer. Vou suspender alguns minutos para entendimento. que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências com vistas ao restabelecimento do posto de Polícia Militar na unidade da Casa da Mulher no município de Juiz de Fora. Em votação o requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Vou ler. Estes aqui são os requerimentos da Sra. Leves. Deixa eu ler primeiro. Estes últimos aqui também a Sra. Passa a presidência porque estes são de autoria da Sra. Está. Estes aqui, se a Sra. quiser pedir todas para assinar, que aí fica como requerimento da comissão. Apresentação de requerimento. As deputadas que subscrevem requer de vossa excelência de informados ao presidente desta Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão do secretário de Justiça e Segurança Pública relativa ao segundo quadrimestre de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme a relação a seguir. Direitos humanos, proteção... Continui só isso aqui. Informações sobre as ações para prevenir e coibir as violências contra as mulheres e o crescimento dos feminicídios tentados e consumados. Disponibilização trimestral dos dados de violências contra as mulheres, bem como as medidas protetivas requeridas dos feminicídios tentados e consumados e das violências sexuais contra as crianças, adolescentes e mulheres. Informações sobre o plano de ação e cronograma de estratégias e diretrizes para a implantação da rede de atendimento humanizado às vítimas de violência sexual, bem como da cadeia de vestígios pactuados no âmbito do Comitê Estadual de Atendimento Humanizado às Vítimas de Violência Sexual. Em votação, o requerimento. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento, apresentação do cronograma de nomeação de delegadas, escrivãs e peritas... Isso, para a Polícia Civil, e peritas e investigadoras de polícia para a recomposição das equipes das delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEANS, região metropolitana de BH. Informação sobre previsão e implantação no Estado das oito delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEANS, que ainda estão inativas. Em votação, o requerimento. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais relativo ao segundo quadrimestre de 2019. Apresentação do cronograma de ampliação da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, PPVD, da Polícia Militar. Em votação, o requerimento. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Dirigido agora à Secretaria de Saúde relativa ao segundo quadrimestre de 2019. Informações sobre as ações, estratégias e financiamento relativos à atenção integral à saúde das mulheres. Informações sobre os principais parâmetros nacionais e indicadores alcançados pelo Estado relacionados à assistência e atenção integral à saúde das mulheres, referente ao primeiro trimestre de 2019. Informações sobre os dados relativos ao número de partes realizados no Estado com detalhamento do número de partes normais e cesarianas e sobre as ações que visam a redução de cesarianas no Estado e a promoção de boas práticas de humanização da assistência no pré-parto, parto e pós-parto. Informações sobre a previsão orçamentária anual destinada à atenção integral à saúde das mulheres, o valor da execução financeira e o percentual executado até o primeiro semestre de 2019. Informações sobre as diretrizes e ações voltadas para a promoção da humanização dos partos e redução da violência obstétrica no Estado, bem como informações de indicadores acompanhados sobre essa temática na rede estadual de saúde. Em votação, requerimento, as deputadas concordam e permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora dirigido à Secretaria de Estado e Educação, relativo ao segundo quadrimestre 2019. Informações sobre a estratégia de prevenção às violências contra meninas e mulheres, bem como de combate ao feminicídio. Informações sobre a oferta da educação de jovens e adultos, EJA, especificando-se o número de mulheres matriculadas e faixa etária e quais os recursos estão disponibilizados para manutenção do EJA. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam e permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Agora dirigido à Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao segundo quadrimestre 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição. Informações sobre o quantitativo e a discriminação das capacitações de gestores realizadas e programadas, como ocorrem os atendimentos a esse público, ações descentralizadas e regionalizadas. Informações sobre o quantitativo e a discriminação das capacitações de gestores realizadas e programadas que serão mantidos os centros de referência existentes. Previsão para a entrega dos protocolos, guias, fluxos para a disponibilização das informações online. Informações sobre a situação do Centro Risoleta Neves de Atendimento CERNA, na política de atendimento às mulheres em situação de violência no interior do Estado e a previsão de destinação de recursos para manutenção. Informações sobre o retorno das atividades do ônibus Lilás, unidade móvel de atendimento às mulheres em situação de violência no interior do Estado e se há previsão de recursos orçamentários para essas atividades em 2020. Informações mais detalhadas sobre a execução do Plano Decenal de Políticas para as Mulheres, o quantitativo e a discriminação objetiva das ações e atividades já realizadas, eixo 1 e 2 de PDTN, número de pessoas alcançadas entre atendimentos e capacitações e os municípios atendidos, explicitar as ações direcionadas às mães de pessoas com deficiência, prestar maiores esclarecimentos sobre o protocolo de fluxo de atendimento, o cronograma das ações e ações, cronograma das próximas ações, informar quais os recursos financeiros orçamentários disponibilizados, informações sobre a possibilidade de manutenção do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça em Minas, voltado para as empresas públicas, informações sobre o fortalecimento da transversalidade com espaços de formulação, implementação, avaliação e integração das políticas para as mulheres em articulação com o governo, informações sobre a previsão de implantação do ambulatório trans no município de Juiz de Fora, informações sobre a estrutura organizacional dos cargos da Secretaria relacionados às políticas para as mulheres que não constam na Lei nº 23.304, de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e que podem ser, portanto, criados por decreto. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Leitura de requerimento da deputada Beatriz Serqueira, a deputada requer que seja realizada audiência pública para debater as diferentes formas de violência contra as mulheres lésbicas, bem como a importância da criação de um dia estadual para promover a visibilidade lésbica. Deputada Beatriz Serqueira, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento assinado pela deputada Ana Paula Siqueira, deputada Marília Campos, deputada André de Jesus, deputada Celis Laviolas, deputadas que eles subscrevem, requer que seja encaminhada à mesa da Assembleia Legislativa de Minas, pedido de providência para que seja acolhido o pedido formulado pela deputada Ana Paula Siqueira, de alteração do regimento interno desta Casa, para acrescentar ao artigo 54 o seguinte inciso 5º e parágrafo 8º. Por maternidade ou paternidade natural ou adotiva, parágrafo 8º, a licença concedida nos termos do inciso 5º do CAPT não impedirá o exercício dos direitos assegurados no artigo 46. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréia de Jesus. A deputada que ele subscreve requer de vossa interesse o sistema do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pedido de providência para ocorrer o restabelecimento do endereço eletrônico com as informações sobre a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Em votação, o requerimento, as deputadas concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Outro requerimento, a deputada Andréia, a deputada que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais, na condição de relatora do projeto 1357, de autoria do deputado Deone Pinheiro, que tem como finalidade criar a política de saúde da mulher detenta, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada para a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais para que informe quais são as ações desenvolvidas de atenção integral à saúde para o atendimento da população carcerária feminina no Estado de Minas Gerais. B, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para que apresente uma avaliação da proposição. Em votação, o requerimento, as deputadas concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Andréia para a leitura de requerimento. Com a palavra, a deputada Marília Campos para apresentar requerimentos de sua autoria. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada visita ao presídio feminino no município de Vespasiano para verificar a infraestrutura da unidade para as acomodações das presidiárias. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Outro requerimento, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater mulheres, maternidade e política. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Outro requerimento, a deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a perda da guarda dos filhos de mulheres em situação de violência para seus agressores. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Indago as deputadas se há alguma matéria a ser apresentada ainda nesta fase. Sim, deputada. Peço licença às deputadas. Presidente, nós recebemos aqui na comissão em defesa das mulheres um ofício da Câmara Municipal de Belo Horizonte requisitando que fizéssemos uma audiência para discutir um tema que a senhora até acabou de aprovar, que é a guarda das crianças de mulheres que estão com medida protetiva. Mas é um caso muito específico que procurou a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte para narrar o caso de uma mulher de Ribeirão das Neves e, por entender que faz parte da região metropolitana, a Câmara buscou aqui na Assembleia Legislativa um encaminhamento que pudesse ser conjunto, que ela pudesse dar uma resposta para essa mulher e essa casa também. Nós estamos entendendo que não é um caso isolado, acho que, na visita que fizemos em Ribeirão das Neves na Delegacia, nós ouvimos mulheres dizendo de casos parecidos em que as mulheres que estão em medida protetiva acabam perdendo a guarda dos filhos. Nós ousamos dizer que é quase um sequestro dos filhos por parte do pai que fica impedido de se aproximar da mãe, mas pega os filhos da guarda e não devolve. E aí a mulher fica com essa dificuldade de voltar a reaver os filhos. É um tema importante de nós debater nessa casa, mas eu queria também dar dois encaminhamentos e queria pedir a ajuda dos servidores da casa para nós elaborarmos junto esse encaminhamento. Primeiro, como é um caso específico e já há alguns meses nós vemos trabalhando com a assessoria para tentar rever a guarda, nós fazemos uma visita dessa comissão ao juiz da vara de infância em Neves para levar o caso, mas também dizer da necessidade de buscar uma maior integração entre as varas. A vara criminal trata a mulher de uma forma e a vara da infância é outra, a guarda. Então, como que a gente, a vara de família, a vara de infância, a vara criminal, como que a gente constrói junto com o judiciário o encaminhamento para que isso não volte a acontecer. mas o primeiro encaminhamento é uma visita dessa comissão ao juiz da vara de infância em Ribeirão das Neves. O segundo encaminhamento seria uma audiência de convidados para a gente debater isso com o judiciário e outros órgãos que possam ajudar a gente a criar uma normativa ou uma rede ou uma estruturação do Ministério Público, Defensoria e o judiciário com essas ações que vêm sendo tomadas em relação à Lei Maria da Peia que isso não cause prejuízo para as mulheres se houver uma integração entre as varas que atendem também a mesma mulher no judiciário. Então, a minha proposta são essas duas para atender esse caso e também para dar uma resposta qualificada para a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Seria uma audiência de convidados, Ministério Público, Defensoria e os juízes da vara de infância e também essa visita à vara de infância ao juiz da vara de infância de Ribeirão das Neves que é uma só. Pela ordem, presidente. Só para eu tentar acrescentar, deputada André, é fundamental nessa audiência também, se ela acontecer, a presença do juiz da vara da execução criminal. porque ele tem a realidade e vai poder explicar para a gente sobre a questão de quando concede a guarda, quando não concede, por quê, quais os motivos, porque quando ele coloca a execução penal e determina a pena e age como tal, ele tem a situação e as condições dessas mulheres e, geralmente, ele tem uma sensibilidade maior nesse sentido do que o juiz que faz a condenação criminal. O da execução criminal é o que determina a pena em si, forma de cumprimento e que acompanha essa questão. Então, eu acho importantíssima a participação da execução penal nessa audiência. Exatamente, tem pleno acordo. Deputada André, deputada Celise, essa questão, ela foi levantada por uma jovem mãe que, vítima de violência doméstica na visita técnica que nós fizemos em Ribeirão das Neves, ela apresentou, foi Ribeirão? Foi Ribeirão. Ribeirão das Neves. Ela apresentou não só a denúncia da violência que ela sofreu no passado, mas, como se não bastasse, ela foi duplamente penalizada porque o esposo, o ex-esposo, entrou com a ação na vara da família e ela perdeu a guarda dos filhos. Esse problema, ele chegou a ser colocado naquela visita que nós fizemos ao presidente do tribunal, não era o momento de fazer o debate, mas não deixamos, nós colocamos de forma rápida e a gente vê que, de fato, isso é um problema que atinge não só essa companheira, mas, certamente, é um problema geral porque diz respeito à estruturação ou à desarticulação, à falta de integração do judiciário e que a senhora agora acrescenta o problema da vara de execução. Então, como já tem o requerimento aprovado e eu coloquei no geral, porque não é o caso de uma mulher, é o caso de muitas mulheres que podem estar nessa situação em função da estrutura, eu convido as deputadas para assinar junto comigo esse requerimento e que as nossas assessorias possam preparar essa audiência que eu fiz aqui, audiência pública, mas que a gente vai dar a dimensão para ela que a gente achar mais oportuno. e eu acho que como é um problema que envolve direitos das mulheres, lei Maria da Penha e a própria estruturação do judiciário, acho que a gente poderia sim fazer um debate mais abrangente e que a gente se envolvesse todos os nossos mandatos, se envolvesse na preparação dessa audiência que eu acho que ela é estratégica, podemos ficar assim. Então, nessa audiência pública, para discutir a situação do judiciário, todas nós vamos nos empenhar na organização. Acho que é importante convidar, por exemplo, a UAB, que acho que pode dar uma grande contribuição nesse processo e aquele dia, aquele desembargador que é o responsável pela vara da família, inclusive se prontificou a estar debatendo com a gente. Então, acho que é uma discussão estratégica. e peço à consultoria para fazer um requerimento que eu já coloco em votação oralmente, que é a visita técnica dessa comissão ao juiz da vara da infância em Ribeirão das Neves. Ok? Em votação, o requerimento de visita a Ribeirão das Neves proposto pela deputada Andréia. Em votação, o requerimento. As deputadas se concordam e permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu estou aqui com uma denúncia que eu farei a leitura. Nós visitamos no dia 5 de setembro a Delegacia de Mulheres de Ibirité. Então, como vocês sabem, a gente tem convocado Defensoria, Ministério Público, Sociedade Civil, Prefeitura, todos, a rede de enfrentamento à violência. Em Ibirité, a rede de enfrentamento à violência está muito desarticulada. Inclusive, saímos de lá com o compromisso do delegado regional convocar novamente uma reunião da rede de enfrentamento para que essa rede de enfrentamento possa ser rearticulada na defesa dos direitos das mulheres. E eu recebi um e-mail da senhora Jussara Virciani, que na ocasião ela se apresentou como presidente do Conselho dos Direitos da Mulher do município de Ibirité, que eu farei aqui a leitura. Sou Jussara Virciani, atual presidente do Conselho dos Direitos da Mulher no município de Ibirité. Estive presente na visita técnica realizada na DEAN no município de 5 de setembro, no município de 5 de setembro, quinta-feira passada. Essa semana, dia 10, fui surpreendida ao sair de uma reunião do trabalho com um documento assinado pela secretária de Saúde Karina Bitarães, em que me substitui no Conselho por outra servidora. Com isto, automaticamente fico destituída da presidência do Conselho. Procurei a secretária para maiores esclarecimentos. Esta se recusou em me receber e solicitou que a secretária de Junta, Maria da Ajuda Luiz dos Santos, me comunicasse os motivos. Qual não foi a minha surpresa quando esta me disse que tudo derivou de motivos políticos, uma vez que eu havia solicitado a presença da deputada Ione Pinheiro naquela visita, que é desafeta política da atual administração e que eu era candidata à vereadora na próxima eleição municipal contra a administração municipal. Deputada, motivos inverídicos. Na verdade, o Conselho da Mulher já estava ciente desta visita desde o mês de junho, quando esta foi cancelada e fomos contatadas pelo seu assessor Alexandre. Agora, novamente, esse contato foi feito pelo assessor, nos convidando a participar da visita. Sei que a deputada Ione assinou o requerimento para a visita técnica. Também, não tenho compromisso com nenhum partido político para concorrer à vereadora no município de 2020. Entendo que essa decisão foi arbitrária, o Conselho batalhou por mais de dois anos para alterar sua lei de criação, conseguindo êxito em abril deste ano, quando nova lei foi aprovada. Estamos em fase final de elaboração do regimento interno e nos preparando para iniciar o processo eleitoral das entidades. Com essa decisão, os trabalhos do Conselho paralisam. O atual Conselho tem a composição definida na lei anterior com apenas seis membros. Com a nova lei, passamos a ter doze. o processo eleitoral é justamente para atender a nova legislação. Desta forma, solicito o seu apoio como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa junto ao Conselho Estadual das Mulheres, levando esta denúncia. Na certeza de sua colaboração, agradeço. Hoje pela manhã, reuniremos a mesa diretora do Conselho para os devidos encaminhamentos. Estarei encaminhando posteriormente todos os documentos para juntarmos a esta denúncia. Eu quero propor a esta comissão dois requerimentos. O primeiro, dirigindo, me dirigindo, como é o pedido da senhora Jussara, que esta denúncia seja encaminhada ao Conselho Estadual das Mulheres. Não é isso? Conselho Estadual, que eu acho que ele não está ativado. De qualquer forma, a gente encaminha para a Secretária de Desenvolvimento Social, que é responsável pela articulação do Conselho, para que dê ciência e a gente atenda à solicitação. O segundo requerimento, dirigido à Prefeitura de Ibirité, fazendo os seguintes esclarecimentos. O primeiro, que todas as pessoas que estiveram presentes na reunião foram convidadas institucionalmente pela Assembleia Legislativa através da Comissão de Mulheres. Segundo, que a senhora Jussara, que se apresentou como presidente do Conselho, deu contribuições importantes no sentido de esclarecer a situação das mulheres em Ibirité e apresentou grande compromisso na articulação da rede de enfrentamento às mulheres e que a gente gostaria que nenhuma das participantes, no caso da senhora Jussara, fosse penalizada por essa participação que contribuiu enormemente com a nossa visita técnica da Assembleia Legislativa. Em votação, o requerimento. não foi convidada pela comissão? Não. Mas a prefeitura foi convidada? fazendo uma correção, então, que as pessoas foram, as entidades, lideranças, foram convidadas pelas deputadas que integram a comissão de mulheres e todas que foram lá foram atendendo o convite das deputadas, inclusive o meu, em particular, no que diz respeito a essa servidora, a senhora Jussara. Foi a minha assessoria, inclusive, não sei se outras deputadas chegaram a convidá-lo, mas a minha assessoria, inclusive, chegou a emitir o convite. Ficou claro? Com isso, então, a gente solicita que a servidora não seja penalizada em função da grande contribuição que ela prestou nessa visita técnica que a comissão de mulheres fez na delegacia de mulheres de Ibirité. Em votação o requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. aprovado os dois requerimentos. A presidência destina a terceira fase da segunda parte para ouvir a senhora Mônica Fernandes, coordenadora do movimento Somos Todos Colônia da ASTENG e idealizadora do projeto de lei que indeniza os filhos e filhas de pessoas com ranceníse. A senhora tem cinco minutos. Obrigada. Marília, é um prazer estar aqui. Estou aqui desde cedo e quero registrar, observar atentamente as discussões. É uma comissão muito importante e estou honrada de estar aqui com vocês, deputadas. é o seguinte, de forma bem resumida, para as outras deputadas, com exceção da Marília, que acompanhou bem a nossa luta aqui dentro, já tem ciência, é o seguinte, na década de 30 e 40, as pessoas que tinham ranceníase, na ocasião lepra, elas eram segregadas nas chamadas colônias de ranceníase. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos cinco colônias de ranceníase. Então, essas colônias, quando as mulheres tinham seus filhos, cada colônia tinha uma legislação para o tratamento dessas crianças. Por exemplo, tem colônia que no terceiro filho, o terceiro filho tinha que ser separado da mãe. Outras crianças foram para educandários, creches e preventórios, como aconteceu no educandário de Araguari, onde abrigaram, o educandário abrigou, desculpa, mais de 1.200 crianças. Então, essas crianças eram segregadas eram separadas de suas mães. Aqui em Belo Horizonte, nós tivemos a creche populeira no Horto, que também abrigou essas crianças. Ocorre que, fazendo um salto na história, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no ano de 2018, com a felicidade da idealização do movimento Somos Todos Colônia, propôs indenização aos filhos aos filhos e às filhas que foram compulsoriamente separadas de suas mães e de seus pais pelo Estado ou foram segregadas da sociedade. O projeto de lei que percorreu aqui a Assembleia Legislativa foi de autoria do Antônio Jorge e foi o 4828 de 2017. Foi aprovado por unanimidade nas comissões aqui na Assembleia, no primeiro e segundo turno e foi sancionado pelo governo Pimentel no dia 13 de dezembro com o nome, com a lei, o número 23137 barra 2018. Então, foi sancionado e regulamentado. Foi na regulamentação. O então governador cria uma comissão para receber a documentação, quais são as pessoas e quais são os meninos e as meninas que teriam o direito a... estariam resguardados pela legislação. Ocorre, Marília, que agora nós entendemos o movimento que é importante dar uma especificidade para a questão de gênero nessa discussão. É preciso a gente dar mais um passo. por exemplo, nas segregações, vou te dar um exemplo simples. As pessoas na colônia de Ubar, as pessoas que tinham lepra, elas iam para lá. Então, alguns foram com filhos, outros sem filhos, foram segregados e tal. E, na própria colônia, existiam os pavilhões dos homens, os pavilhões das mulheres, os pavilhões dos solteiros, os pavilhões dos casados. E é interessante que a questão do... e as pessoas eram fechadas, um lugar fechado para entrar, tinham que pedir permissão e etc. Na própria organização daquela cidade, daquela colônia, havia uma discriminação. Por exemplo, as mulheres não tinham acesso ao pátio só no final de semana, enquanto os homens podiam transitar de segunda a segunda. Então, dentro da própria colônia havia uma discriminação. meninas, agora, inclusive, depois dessa lei, meninas que não conheciam seus irmãos. Então, elas tiveram, algumas tiveram até uma relação, digamos, amorosa, porque não sabia que era irmão e depois ficou sabendo que era irmão. Ou o pai que depois não reconhecia que aquela menina era filha e depois essa menina foi morar com essa família e nós também temos relatos de problemas nesse sentido. E eu estou participando, evidentemente, dessa elaboração, de todo esse aparato administrativo e eu sinto que há muita dificuldade das pessoas representando o Estado de entender esse tipo de coisa. Recentemente, não tem nem um mês, eu insistia que no requerimento não era para colocar, não era para identificar quem era irmão e de quem, quem era irmã e de quem, porque eu não gostaria que essas meninas fossem expostas, porque, se no passado elas tiveram uma relação amorosa sem saber que eram irmãos, agora, com esse requerimento, elas ficariam expostas diante da comunidade. E, assim, foi um embate muito difícil para que os representantes do governo entendessem esse tipo de coisa. Então, nós percebemos que há dois pontos importantes para a gente debater e o apoio de vocês aqui. Primeiro, mostrar agora, assim, nesse momento histórico, que a segregação foi feita com essas pessoas leprosas, mas as mulheres que eram leprosas, as meninas, elas tiveram muito mais dificuldade, porque a história do machismo e dessa violência foi levada para dentro dessas colônias e elas não tinham proteção nenhuma, ficavam à deriva. E, no transcorrer da comissão, nós estamos tendo dificuldade sobre dois aspectos. O governo, o Zema, ele não tem nenhuma sensibilidade em relação a essas pessoas que têm rancenias, inclusive, teve que pedir desculpas oficialmente, logo depois da eleição, ele pediu, ele chamou, ele foi, ele disse que foi considerado como um leproso e que aí nós fizemos uma carta, foi líder aqui na Assembleia, então, ele teve que pedir desculpas. E, agora, no transcorrer da comissão, nós estamos tendo esse tipo de dificuldade. Então, seria muito oportuno o apoio da Comissão de Mulheres, da Assembleia Legislativa, para discutir, a gente propõe, discutir a questão da mulher dessas meninas e dessas mães, dando esse caráter específico na época da segregação e a dificuldade que a gente está tendo na condução da elaboração desses documentos para elas provarem que têm esse direito. Acho que é isso de forma simples. dizer também, Marília, que é importante registrar que Minas Gerais é o primeiro Estado a reconhecer um direito desses filhos e filhas. Nós tivemos na OAB, no Rio de Janeiro, a convite da representação da ONU e nós expusemos que a Minas Gerais foi pioneira e já está sendo seguida por outros estados, como São Paulo, Curupaiti, no Rio de Janeiro, no Sul também, foi uma reunião com a representação de quase todos os estados, foi uma reunião transmitida para três países e nós temos a honra de sermos idealizadores desse projeto de lei tão importante, mas agora essa dificuldade em relação a essas meninas e a dificuldade que estamos enfrentando a comissão, nós estamos precisando de apoio. dessa... Seria no processo de regulamentação agora para se pagar as indenizações, é isso? É, porque o Pimentel ele sancionou e regulamentou e nós temos essas dificuldades. Para construir nesse processo. Primeiro que eles, assim, efetivamente, eu posso provar na audiência há uma protelação do governo em relação ao cumprimento da lei e, segundo, uma grande insensibilidade em relação ao trato e à exposição dessas mulheres. E, como a maioria são homens, mesmo homens um ou outro que têm essa sensibilidade, está tendo um embate, foi uma situação muito desagradável na última reunião e que eu tive que conversar de forma mais firme com a vice-secretária de Junto, Bernardo, que eu não gostaria que essas mulheres fossem respostas. Saúde. Saúde. Mas, a compõe na comissão vários, por exemplo, a fazenda, o planejamento. Sim, Mônica, nós podíamos fazer o seguinte, nós não temos coro aqui para aprovar, senão eu provaria o requerimento agora. Nós vamos fazer o debate. Eu quero que você ajude a redigir o requerimento, porque eu estou entendendo, é a situação das mulheres, então, é essa história das mulheres. e eu queria que você ajudasse a redigir para que ele ficasse mais objetivo e ajudasse a gente a preparar também com os convidados para que a gente faça um bom debate, porque a gente sabe que a especificidade da mulher é sempre considerada, ou o fato de ser mulher é sempre impactado, seja pelas crises. Então, nessas questões também, para discutir a reparação para essas pessoas, certamente a situação da mulher era muito mais impactada. Então, eu acho que é esse o papel da nossa comissão, discutir, sim, a nossa particularidade nessa situação que foi tão trágica no nosso país. Então, vamos fazer, eu quero apenas que você ajude a redigir o requerimento, que na próxima reunião a gente aprova. Está bem? Com a palavra, presidente. Sim, deputada. Então, é dizer que estamos aqui, sim, para acolher a denúncia e poder encaminhar da melhor forma. Eu concordo com o encaminhamento da deputada Marília Campos que a gente precisa redigir juntas para entender o que a gente precisa discutir nessa audiência ou no debate. Acho que a gente pode ampliar até para seminários e coisas mais maiores, porque colônias ainda existem, a gente sabe disso, e como que a gente precisa debater isso para entender essa dimensão trágica e colocar na história como Barbacena entrou para a história, para reconhecer que as colônias de Hansenise também trouxeram marcas históricas para Minas Gerais e precisam ser reconhecidas na história. essa reparação eu acompanhei pouco, mas eu sei que a gente precisa trazer requisitos para a reparação, inclusive para fazer o recorte racial. Eu acho que a penalidade sobre o corpo do povo negro nesse tratamento da Hansenise continua ainda de forma muito perversa no Citrolândia, lá em Betim, em Betim, ainda tem uma colônia, inclusive fazem festa, eu acredito que a senhora acompanha de perto isso, e como a gente vê lá um povo ainda abandonado que não teve direito à família, que não teve direito à história e que majoritariamente é negro, e a gente vê a olho nu, mas isso precisa ir para os relatórios que há também a segregação da doença, ela atingiu ainda com mais força e com mais crueldade o povo negro que até hoje continua sem história e sem família. E no debate com essas mulheres também. Eu acho que é possível a gente perceber quais são as legislações que estão sendo descumpridas ao tratá-las e expô-las ainda mais. Ela está tratando da Hansenise, dessa segregação que o Estado precisa reconhecer, e aí, nesse processo, o Estado ainda continua penalizando por ser mulher e por ter todas as consequências dessa segregação. Acho que a gente também tem que investigar quais são as legislações que estão sendo descumpridas. A lei da... A Comissão da Verdade hoje tem uma legislação vasta internacional para a proteção da vítima que hoje tem direito à indenização. Acho que a gente pode fazer analogia e a senhora pode ajudar a gente nisso, de como a gente também descobre o que está sendo, quais as leis estão sendo violadas nesse processo. Deputada, eu acho que é uma contribuição importante. Podíamos fazer tanto com o corte de gênero como racial. E aí, o que a gente precisa fazer é sentar, a nossa assessoria senta com você, Mônica, a minha e a da Andréia, para preparar essa audiência, para contemplar essas duas questões, porque se aquilo que é visível nós já temos dificuldade de implementar a política pública, para aquilo que é invisível, aí que não vem política pública nenhuma, fica natural. Então, nós não queremos a naturalização dessas violências e queremos a reparação para, inclusive, impedir que novas violências ocorram. Então, conta com a gente depois da reunião você senta com as duas assessoras para a gente já tirar o encaminhamento. Está bem? Bom, indago a deputada se ainda quer proferir alguma... Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, da Mônica, que está aqui presente, dos convidados e convidados, do público, daqueles que nos assistem pela TV Assembleia, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. vamos lá. Obrigado.